Sou eu, olha que eu encontrei aqui em Campo do Jordão, encontrei o Homem-Aranha, Homem-Aranha vocês sabem né, personagem muito bacana, Homem-Aranha você é o repórter, vamos aí, Homem-Aranha aqui ó, aqui bonito, olha aí Estou aqui para salvar a nossa cidade, oh my goodness, fala o Atema, o Atema, até mais, até mais, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, até mais, tchau, tchau, tchau